Fala galera, beleza? Olha aqui, tenho em mãos agora para apresentar para vocês o Xiaomi Mi 9T Pro. Esse aparelho eu comprei na loja da Xiaomi, que fica ali em La Corunha. Estamos aqui de férias, passeando, viajando, eu com a família. E estou gravando agora aqui na estrada, com a minha piloto de fuga. E a molecada aqui atrás também, aí. Então aqui não tem essa de férias não, vamos trabalhar. Para ser o primeiro, tem que ser assim. Vamos pegar agora aqui, quanto tempo falta? Pronto, 6 horas de viagem ainda. Estamos indo para Barcelona. Chegando lá, eu vou fazer o unboxing para vocês do Huawei Mate 20X e testar o 5G que já está funcionando lá, beleza? Vou abrir aqui agora a caixinha para a gente verificar o que vem aqui dentro. Deixa eu tirar esse lacre aqui, que é sempre ruim. Vou abrir aqui agora e tirar o lacre. Galera, você já sabe, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Para você comprar o seu, o menor preço hoje está sendo pelo AliExpress. Você consegue parcelar pelo PicPay, pelo aplicativo PicPay. E também vou deixar o link da Banggood, está sendo vendido lá. E de onde mais estiver também, ok? Aqui a gente já sabe o que vem. Vamos pegar aqui o aparelho. É sempre aquele mesmo padrão. Aqui a gente tem a chavinha ejetora, uma case, o manual e o certificado de garantia. A case dele é bem parecida com aquela case do Xiaomi Mi Mix. É uma case rígida, não é aquela case de silicone, está vendo? Uma case rígida, mas é de qualidade. Só acho que não protege tanto o aparelho, tá? Se você puder comprar uma case mais resistente, eu aconselho. Por ser versão global, ele já vem aqui o carregador padrão brasileiro, padrão europeu. Aqui a gente tem o cabo USB tipo C. Lembrando que esse carregador, ele tem uma potência de 27 watts de carregamento. É o Quick Charge 4.0 já, muito rápido. E aqui nós temos o aparelho, ó. Mi 9T Pro, Snapdragon 855, uma GPU da Adreno 640, câmera tripla, 48 megapixels. Vou tirar aqui o lacre de proteção dele. Temos aqui uma tela de 6.39 polegadas. Deixa eu iniciar ele aqui. Com proteção Gorilla Glass. Essa daqui é a versão Carbon Black. É aquela versão que imita aqui um carbono na traseira. Pegando o sol aqui, fica show. Câmera tripla, traseira, sensor principal de 48 megapixels. Uma câmera secundária de 8 e outra de 13 megapixels para fazer a grande angular. A câmera de 8 megapixels faz as fotos com fundo desfocado, tá? Vamos ver aqui melhorar esse brilho. Vamos começar aqui primeiro. Versão Global, como eu falei pra vocês, é o Português Brasil. Vamos avançar aqui. Bom, tá aqui já então, o aparelho todo configurado. O brilho de tela já tá no máximo. Isso é até um teste bom, ó. Que a gente já tá no sol batendo direto aqui. Mas até que consegue ver bem. Até pra mim tá legal aqui. Eu já deixei solta aqui a gavetinha pra vocês verem. Ele não tem expansão de memória, tá gente? Ele é Dual Nano SIM Card 4G. Você consegue rodar dois chips 4G simultâneos. Mas ele não tem expansão de memória. Essa versão aqui é 6G RAM com 64 Carbon Black. Essa traseira linda. Também batendo isso aqui no sol fica muito bonito. Ele tem esse fundo aqui, ó. Efeito de fibra de carbono. Fica muito show, muito show. O aparelho é muito bonito. É uma bateria de 4.000 mAh, né? E com esse carregador turbo aí, Quick Charge 4.0 de 27 watts. Vai carregar muito rápido. É uma bateria que eu gosto bastante. Mesmo com processador 855. Ele vai durar tranquilamente o dia todo, tá? Não sei que você seja aquele cara que jogue de 24 horas por dia e jogue 22. Aí não vai ter aparelho que dure realmente, mas essa bateria de 4.000 aqui tá muito boa. Muito boa. Tá rolando também, gente, a rifa do smartphone, tá? Todas as instruções, links vão estar aqui embaixo. Coloquei um preço bem barato pra você poder participar. Quem sabe não leva essa máquina aí pra casa. Vamos abrir aqui as configurações. Ele já roda, tá vendo? MiUI 10.3.1 global, tá? Da Kimi 9T Pro. Todas as bandas, todas as frequências 4G, 4.5G. Você vai pegar tranquilo aí no Brasil, tá? Sem estresse. Aqui em cima a gente tem somente a câmera pop-up. Que é uma câmera de 20 megapixels. A entrada pra fone de ouvido 3.5mm e o microfone redutor de ruídos. Nessa lateral aqui a gente não tem nada. É tudo liso. Aqui embaixo ele só tem a gavetinha pra você inserir os dois SIM cards. A entrada pra carregamento e transferência de dados. USB tipo C. O microfone e o alto-falante. Lembrando que ele não é estéreo, tá? Aqui em cima... Deixa eu ver se consigo dar um foco pra vocês aqui. Vamos ver se ele perde um pouco esse espelho. Não. Deixa eu desbloquear a tela aqui. Vamos lá. Sensor de digitais direto na tela. Bem rápido, tá? Bem rápido. Gostei bastante dele. 8.5.5, né, cara? É outro papo. Aqui, ó. Um fininho aqui em cima. Alto-falante pra chamadas, tá vendo? É uma tela muito bonita. É uma tela que ocupa a frente toda do aparelho. Aqui embaixo praticamente sem bordas, tá vendo? A borda dele é muito fina. É um aparelho muito bonito. Cara, a pegada é excelente. Não é pesado. É um aparelho fino. Ele não é grosso também. E agora eu vou fazer pra vocês poderem ver o desbloqueio facial, tá? Vamos ver aqui. Vou botar meu rosto por cima. E olhou pra mim e já desbloqueou. Tá vendo? E aqui é a câmera pop-up. Quando você levanta, você viu aqui que ele acende a luzinha. Deixa eu levantar de novo aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Acende a luzinha. Faz barulhinho. Agora ele me viu aqui. Reconheceu. Então, isso aqui você pode tirar, tá? Você pode remover essa opção de emitir som, de emitir luzes. Aqui pelas configurações, tá? Vamos fazer o teste aqui de câmeras, né? Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tá dizendo que tem o modo grande-angular, tá vendo? Que é a câmera wide. E o que é legal dele também, ó. Até pra vídeo você consegue usar a grande-angular. 0.6x, ó. Pra vídeo. Pra vídeo. Grande-angular. Aí aqui na normal de 1x. E aqui, deixa eu botar pra 2x. 2x, cadê? Aqui, 2x. Isso pra vídeo, tá? Pra foto e pra vídeo. Aí aqui ele já tem, ó. 48 megapixels. Vou tentar fazer uma foto aqui. E vou fazer uma frontal também, uma selfie. Aqui, gente, ó. Essa foto aqui é com o zoom de 2x aplicado. Aqui a foto wide, com abertura maior. Aqui a foto normal, 1x. E aqui a foto de 48 megapixels. Olha como é que chama no zoom. 48 megapixels. Tanto que se eu botar a mesma foto aqui, que não é 48, tá vendo? Ele não consegue abrir tanto, né? Mas é uma foto muito boa também. Aqui agora uma foto com a câmera selfie. Normal, tá? Pegando bem aqui. Eu e meu filho Guilherme, ali embaixo. Agora aqui com o fundo desfocado. Tem um recorte muito bom também. Perfeito, perfeito. Show de bola. E aqui é a selfie panorâmica, que eu acho muito show. Olha isso. Você consegue pegar um ângulo bem maior, né? Isso fica muito legal, cara. Eu curto demais fazer a panorâmica com a selfie. Muito show, muito show. Olha o outro lá. Dormindo. Beleza, muito maneiro. Bom, como eu não tenho o sinal aqui pra poder baixar uma música, reproduzir uma música pra vocês, eu gravei direto da tela dele reproduzindo aqui. E vamos ver aqui, testar um pouco o som pra vocês, ó. Vocês poderem ter uma ideia, tá? Ele não é estético. Só sai aqui embaixo. Aqui em cima nada. Acho que deu pra vocês terem já uma ideia, né? Aqui todos os aplicativos, tá? Os gaps, né? Conhecidos como os gaps, que são os Google Apps. Então já tem aí o Gmail, o YouTube, contatos, tudo certo? Em fotos, Google Maps, galeria, configurações, aqui em ferramentas. A gente tem ainda, ó, gravador de som, gravador de tela, rádio FM, aqui pra vocês, ó. Rádio FM. Isso é muito legal também. Ele não tem sensor infravermelho, tá? E outra coisa também que eu achei que pecou um pouco é o fato dele não ter expansão de memória. Então, você só tem a opção de 64 e 128. A versão do Mi 9T Pro de 8 de RAM 256 não foi lançada, nem sei se vai ser. Mas já pegue então sabendo que você não vai conseguir expandir a memória dele, tá? Como eu disse pra vocês no início, é um aparelho bem bonito. Esse preto dele, Carbon Black, fica muito show. Esse design dele com fundo aqui de carbono, né? A traseira dele é toda em vidro e aí no fundo você tem essa fibra de carbono. Fica muito bonito. Muito show. Aqui o flash do autônomo também. Eu acho muito maneiro esse aparelho. Mas foi isso então, galera. Unboxzinho realizado. Mi 9T Pro. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a correria, mas estou tentando curtir um pouquinho das férias e é a forma que deu pra fazer e o jeito que deu pra trazer logo esse conteúdo pra vocês, beleza? Tamo junto, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!